O grupo MK de comunicação celebrou em clima de muita alegria no último culto da 93FM do ano de 2015. Toda a diretoria e funcionários da gravadora se reuniram na primeira igreja batista do recreio no Rio de Janeiro para uma noite de muita emoção, adoração e gratidão a Deus. Para nós, do recreio, foi um prazer muito grande. A família Harold, Oliveira, Iveliza, Marina, a própria Cristina, são um presente de Deus na nossa igreja. Nós estamos muito felizes. Esse culto de final de ano, de celebração, louvado seja Deus. Foi uma noite especial, uma noite diferente, maravilhosa e cheia da presença de Deus. A condução do culto foi do anfitrião e fundador do grupo MK, deputado Harold de Oliveira, que apresentou as participações musicais. Hoje aqui nós temos gente de todas as denominações. Isso é muito importante, porque nós mantemos, então, o povo de Deus unido. Esse é um dos propósitos da rádio. Mas, antes de tudo, um culto para nós agradecermos. E nós temos tanto a agradecer neste ano. Um ano difícil, um ano complicado. Mas, um ano em que Deus nos sustentou. Amém, irmãos? Nós temos, enfim, tantas coisas para agradecermos a Deus. É o amor de Deus. Eu sempre falo que os nossos cultos não existem um igual ao outro. Deus sempre prepara alguma coisa diferente. E hoje não foi diferente. Nós tivemos um culto muito abençoado com a presença do Delino, a presença da Elane Martins e, encerrando, com a Cassiane, que é um ícone, que é também uma pessoa que está há muitos anos na estrada. Ela falou que tem 35 anos de ministério. Mas, ela falou que começou com três anos, né? Eu conheci a Cassiane aos três anos louvando na igreja. Mas, não mais, eu fiquei muito feliz. A minha igreja é esta aqui. Eu fiquei muito emocionado, porque é uma igreja que a gente vê os domingos, né? Que vê as solenidades, vê os eventos. E agora nós estamos aqui com a rádio fazendo um culto. Então, é coisa diferente. Mas, eu fiquei muito feliz e grato a Deus por esta oportunidade de encerrarmos este ano, que foi tão abençoado para todos nós, aqui na minha igreja. Deus abençoe todos vocês. E eu espero que no ano que vem, a partir de março, todos os meses, façamos um culto em algum lugar. E encerremos também, no fim do ano, numa igreja abençoada como esta. Delino Marçal é o primeiro convidado a exaltar ao Senhor com as canções do CD, Nada Além da Graça. E o povo de Deus acompanhou. Gente, me faltam palavras, me faltam muitas palavras para expressar a minha alegria. É muito emocionante poder ver o que Deus fez aqui neste culto, né? Através dos outros adoradores, da Elane Martins, da Cassiane. Na verdade, eu vim para ser abençoado. E eu quero deixar aqui minha palavra de gratidão a toda a família MK, a Dona Ivelize, Marina, seu Harold. Deus abençoe vocês. Elane Martins compartilhou o testemunho e deixou uma mensagem especial. E eu olho para a minha história lá atrás e me vejo hoje aqui com você. Eu não tenho outra coisa a dizer. Como Delino já disse, Deus é fiel. E Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Ele faz infinitamente mais, porque Ele é Deus. Deus vai fazer o que for pra viver. Colhendo frutos, vivendo sonhos que Deus achou pra você. Se for preciso, Ele furta a estação. E em plena primavera, os seus sonhos plantarão. Mas em ver, você verão. Chorei muito esse culto, gente. Que culto maravilhoso, que culto lindo. Quanta presença de Deus, quanto presente de Deus pra nós. E eu tô aqui pra agradecer a Deus. Pelo ano de 2015, agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, na vida do meu filho, na minha família. Agradecer a Deus pela MK, pela 93FM. E que o Senhor possa sempre nos surpreender. Porque Ele é um Deus de surpresa. Que Deus possa te abençoar muito. Um beijo. A palavra de Deus foi ministrada pelo pastor Luiz Saião, da Igreja Batista Nações Unidas, em São Paulo. E foi impactante. Porque a missão da igreja, a missão do povo de Deus, a missão de cada pessoa que está em sintonia com Jesus. A missão da Rádio 93, a missão dos nossos queridos que cantaram é levar essa palavra pra fazer diferença nesse mundo. E chegou a vez de Cassiane ministrar suas canções, quando foi surpreendida com a entrega de 13 premiações conquistadas nos últimos oito anos. Um momento emocionante, restituição e comunhão. O que são esses quadros aí? Isso são certificados da BPD, que é a Associação Brasileira de Produtores de Disco. Portanto, são certificados oficiais de vendas. Nós estamos entregando todos de uma vez, porque ela voltou inteira. Então vamos todos entregar de uma vez só os CDs da Cassiane. Vocês sabem o que nós temos aqui? Anos dessas bênçãos retidas, esperando que ela voltasse pra gente. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de ser uma levita da casa dele. E assim como o pastor Vandero na oração diz, em tantos lares que eu entrei que eu nem sei, que privilégio esse meu. Eu não tenho nem palavras pra agradecer ao Senhor. Essa premiação é só um resultado de um grande trabalho da gravadora. E eu sempre falei pra Ivelize, não, eu sou do tipo que visto a camisa. Mas a honra que ainda é Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Agradecer a Ivelize, o Harold, a Marina. O carinho com que eu fui recebida de volta pra casa. Agradecer a Ivelize, a Ivelize, a Ivelize, a Ivelize, a Ivelize. Foi dia de comemorar tudo isso. A gente está vivendo um novo tempo, tanto eu quanto a MK. A gente tem um amor, igual eu falei hoje aqui, a gente tem um amor que sempre foi verdadeiro. Agora até a família tem desentendimento. E no final, todo mundo fica bem. Só que assim, esse tempo que há, é bom pra respirar até novos ares e aprender um monte de coisa. Eu falei hoje à noite quando eu fui cantar, que a vida, ela nos ensina muitas coisas. Mas quando você está disposto a aprender, você começa a amadurecer. E quando você amadurece, você vai muito mais além. Então eu estou feliz com esse momento na MK. Estou feliz com o meu CD eternamente. O pessoal ficou eternamente na MK. Meu irmão, então vamos ficar até Jesus voltar. E que seja uma bênção, esse novo momento, tanto pra mim, quanto pra eles. Porque eu sempre sou do tipo que visto a camisa. Tudo que aconteceu aqui, eu não sabia. Gente, eu falei, Senhor, menina, o que é isso? Mas assim, é Deus, né? Deus é muito lindo, Ele honra. Então glória a Deus. Eu louvo a Deus pela honra, pela MK ter reconhecido isso e estar me presenteando com tudo isso. E estou feliz, que culto abençoado, que momento abençoado. Bem no final do ano, a gente está fechando com chave de ouro. Esse culto da 93 vai ficar marcado. Pra mim, então, mais ainda. Prepare-se. 2016, vem aí, repleto de bênçãos do Senhor. E saiba que você é convidado em especial para o tradicional culto da Rádio 93FM. Participe! Realmente foi um culto atípico, mas um culto real. Foi o dia do perdão. E a vida da Cassiana estava retida na MK, porque ela sempre foi da MK. Ela voltou. E com ela voltou tudo. A história dela, o meu amor por ela que nunca deixou de existir. E principalmente, nós nos perdoamos. E Jesus está muito feliz com isso tudo. Gente, hoje foi super especial. Nosso último culto da Rádio 93FM. Uma bênção. Onde a Cassiana recebeu vários prêmios que estavam retidos na MK, que foram liberados para a vida dela. E foi realmente maravilhoso. É muito bom conseguir encerrar o ano assim. Com tanta coisa ainda acontecendo e com tanto agradecer. Deus abençoe você. E até ano que vem. Olha, sempre o último culto do ano é um culto... Todos os cultos são importantes. Mas o último culto do ano, ele vem concluir tudo aquilo que aconteceu e nos prepara para o ano que vem. O Brasil não passa por um momento fácil. A gente olha para 2016 com um certo medo. Então, assim, foi um culto maravilhoso. Porque a gente viu nesse culto perdão, reconciliação. E algumas coisas muito importantes. Uma palavra poderosa, falando sobre humildade. Falando sobre qual é a palavra que a gente precisa emitir agora em 2016, que é falar de Jesus Cristo. Então, assim, foi um culto super abençoador. E um momento maravilhoso e antológico de Cassiane participando desse culto. Para mim, tem uma representação gigantesca. Foi um momento lindo. Eu saio daqui muito edificada e pronta para 2016. Que venha 2016!